Música Já bateu na esquerda pra Johnson, Johnson um pouco mais a frente pra Vitor Vieira Passa Juan, ele prende, cruzou na boca do gol, desíde, cabeça, é gol! Gol! Gol, do Santo André! Vitor Sapo, camisa número 9 a dele, na marca de 44 minutos e 30 jogados no primeiro tempo No cruzamento do Vitor Vieira, ele tinha a opção de fazer o toque pro Juan Preferiu cruzar pra dentro da grande área O Sapo se antecipou, cabeceou no canto direito do goleiro João Paulo Estamos com 42 minutos, 45 segundos de jogado, segundo tempo, futebol pra você, torcedor Autorizado, o Juninho levantou na boca do gol, sai Luiz Augusto Primeiro pra fazer a defesa, não deu rebote Eleandro lá do direito, levantou na boca do gol, desíde, cabeça, é gol! Magno! Gol! Gol, do Santo André! 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 Magno, camisa número 6 é a dele! Na marca de 44 minutos e 20 segundos, jogado segundo tempo, escanteio da direita pra esquerda, testou firme, forte no canto direito, baixo do João Paulo! O João, tô dizendo aqui pra, retornando, tendo chance no Santo André, mas mais do time, de cima, né? Você que também veio de recuperação, né? Sim, sim, fiquei parado há um bom tempo aí, acho que tem um ano e alguns meses sem partidas oficiais, mas graças a Deus tô de volta aí, é uma recompensa de minha história. Você é filho do índio? Isso, isso, eu fico do Santos Palmeiras. Isso, eu fico do Santos Palmeiras. Tá bem, essa canhotinha, hein? Você viu, obrigado, hein? Ó, Juan. E aí, mas que bom ver, poder, aliás, aproveitar a imagem da Master e a Rádio ABC, dizer que há oito meses após você, né? Todo esse trabalho de voltar a buscar essa condição, esse rendimento e hoje ajudou, né? É importante passar por esses meses que eu fiquei parado aí, outro mês, é bem complicado, né? A gente tá voltando agora e é muito emocionante eu voltar e poder ajudar a equipe aí no gol e principalmente a equipe com a vitória. Muito obrigado. O goleirão aqui, saindo aqui, aliás, foi o engenheiro, né? Fez muitas pontes, tem feito muitas pontes, hein, Luiz? Isso é importante, parabéns. E a, eu falava da confiança, coragem para o Bahia. A autoestima só, né? E essa questão da classificação, buscar a classificação, mais dois jogos, é importante ter que vencer, vencer, fazer gols. Como é que tá essa confiança, essa coragem, essa autoestima? A gente tá confiante, né? Porque a gente vem fazendo um bom trabalho, não foi à toa que a gente chegou na terceira fase. Sentimos um pouquinho de dificuldade no começo, né? Mas estamos superando, graças a Deus que essa vitória de hoje a gente tem grandes chances de classificar, né? E a gente vai em busca, vai buscar nesses dois jogos aí para poder classificar. Não tem nada definido ainda, a gente sabe que o grupo é bom, o grupo é forte, estamos fechados, de confiança, a gente confia em todo mundo. Tanto que, depois de oito meses, foi o primeiro jogo do Bahia e a gente deu total apoio a ele, confiança, para ele poder vir e dar o melhor dele hoje.